Caraca, eu também vim jogar com você. Tá bom demais, agora a gente tá nadando igual um peixinho. Ali eu vi um tubarão grandão nadando na nossa direção, não foi? Tubarão? Não viu um tubarão ali na minha? Não! Sim, era uma baleia? O que era de lá? Não! Era o que então? Nada! Nada, isso mesmo, que nadava. Era de outras pessoas. Ah, então eu pensei que era uma baleia, era outra pessoa, então tá bom. Assim não, Jocinho, machuca, não. Ah, agora ele tá mostrando a arteira dele. Ele é arteiro, gente, ele fica fazendo de quando que não é mais arteiro. Baxinho, olha o peixe que eu peguei, Baxinho, olha. Olha o peixe, olha. Olha lá o Baxinho, filma o Baxinho lá. Olha o Baxinho, você vai nadar? Não tem que me dar a resposta não, vou secar. O próximo batismo da caverna vai ser aqui. Vai ser aqui, olha, nessas águas lindas. Caravana. Nós vamos trazer a caravana da caverna do rock lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, pra batizar nessas águas, né? Vai ser bem, sou glória. Vou lá, cara. Vou lá, vou lá.